É tudo a coisa que eu beijaria, tá mandando. Adicão, obrigado, quer deixar um recado, seguir, tá fazendo o Olimfans, não? Pô, ainda tá dando dinheiro, mas não, não, tá louco, pô, minha mulher me mata, cara. Não, faz com a mulher, velho, tem uma galera que cuda. Muito obrigado. Deus mil livres. Nada conta quem faz, mas tá do show. Não, eu quero agradecer aí. Você sabe quem é, Zezão? Ih, Zezão não sabe quem é, né? Deixa quieto isso aí. Deixa quieto, deixa quieto. Ih, deixa quieto, isso é coisa de Deus nosso. Vamos fazer isso off. Com os microfones desligados, porque senão, ó, chega em casa e o facão já tá atrás da porta.